Salve, salve minha nação esportiva, tá entrando no podcast dessa sexta-feira, hoje feriadão na Bahia, feriadão em Alagoinhas 2 de julho, quase 4 de julho, 2 de julho, tamo no ar com um podcast show de bola com um noticiário esportivo do jeito irreverente, do jeito irreverente que você já conhece. Vamos ouvir as saudações iniciais dos nossos integrantes, Brenão da Massa, hoje eu vou começar com você, boa noite, Brenão. Boa noite, meu amigo Daniel Jesus, um grande abraço para Roberto Martins, Alan Cristian e todo mundo, rapaz, como é que tá vocês, tudo bem? Se inscrevam no nosso canal aí, viu? Nos ajudem aí, nos dê essa força. Bom, hoje tem não de que operar e daqui a pouco, hoje à noite, a Série B tá movimentadíssima, vamos comentar muito sobre a Série A, Série B, vamos falar também do fim de semana que vai ser movimentadíssimo no lado esportivo e a seleção brasileira hoje contra o Filipe, será que passa? É a pergunta que eu deixo no ar. Já já a gente fala sobre tudo isso e muito mais no podcast show de bola, Daniel. Manda aí um abraço para o Filipe aí, Brenão. Opa, rapaz, é verdade. Alô, Filipe, aquele abraço, obrigado aí pelo comentário que você fez aí, valeu, tamo junto. Pronto, se inscrevam no canal aí, comentem e compartilhem aí para geral, viu? Se Deus quiser ver novidades em breve. Alan Cristian, boa noite. Boa noite, meu amigo Daniel de Jesus, meu amigo Prêmio Pereira, aquele abraço com o nosso amigo Roberto Martins, o popular Roberto do Frete. É, rapaz, e ainda estamos em clima junino, hein? Que beleza! Pois é, rapaz, hoje 2 de julho, sexta-feira 2 de julho, feriado na nossa Bahia e aniversário da nossa cidade de Alagoinhas, rapaz. 168 anos, parabéns, Alagoinhas, a cidade que teve um presente maravilhoso, né? O campeão baiano atlético de Alagoinhas, que anda mal das pernas na Série D, mas deu esse orgulho à cidade de Alagoinhas, nesses 168 anos. Alagoinhas Atlético Clube, parabéns, Alagoinhas, parabéns, minha Bahia. 2 de julho, seu Daniel, olha só, trazemos a... olha aí, clima junino, que beleza! As manchetes de hoje, seu Daniel, Palmeiras negocia com o Matheus Fernandes, esse que já foi jogador do Palmeiras, foi vendido ao Barcelona, e teve seu contrato rescindido, está de volta ao Brasil, e a prioridade é a do Palmeiras, parece que já tem tudo certo, só depende do ok do jogador, seu Daniel. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho no Show de Bola, camisa 9, e me dê um ok aí, se o áudio tá bacana aí. Tá beleza, tá beleza. É, bora ver depois, né? Roberto Martins, boa noite, parabéns, Alagoinhas, parabéns à Bahia. Bora, Bahia! Boa noite, meu amigo Alan Cris, boa noite, meu amigo Daniel Jesus, Brenão Pereira, beleza? Pra você sintonizar todo o nosso canal do YouTube, seu som tá mais alto do teu do chão. Seu som tá mais alto do teu do chão, mas vamos lá. É, 2 de julho, né? Parabéns aí pra nossa Bahia, né? No nosso estado aí, 2 de julho, dia da bandeira também, que beleza! É, é sinal que este dia até o sol é brasileiro, tá fazendo sozinho aqui na capital baiana agora, né? É, já choveu hoje. É, mas vamos lá. Ô, Daniel, na Bahia faz só a noite, hein? Só hoje, calma, fez um só hoje, rapaz. Agora que é um tempo bom, né? Mas vamos lá pro nosso destaque. Tem dois jogos hoje pela Série B do Brasileirão, rapaz. É isso mesmo. O Naus, com o líder, joga hoje. É, mais detalhes daqui a pouquinho. Vitória se prepara pra enfrentar o Goiás neste sábado. É, rapaz. Começa às 9 e termina lá pras madrugadas, pras 11 e pouco, aí lá vai, né? Jogo do Corujão, né, Alves? É, o Sport Clube Bahia já pode ter um novo zagueiro, que na verdade já estreou, né? Contra o Palmeiras, mas pode ser o titular da posição, né? Nesse jogo que vai ter agora, contra o Verde. Quem é o Verde? Quem é o Verde? Que Daniel, que... Diz a Leandro que ele respeita, o mais verde, isso daí. A Chapecoense, viu? Mais detalhes daqui a pouquinho. Também tem notícias dos clubes baiano. É isso mesmo. A Juazeirinha se contratando e trazendo velho jogador, viu? É, rapaz, velho jogador. Mais detalhes daqui a pouquinho no nosso podcast Show de Mola, Daniel. E mais, viu? Vitória, o Conselho Deliberativo do Vitória, já pediu uma assembleia extraordinária. Isso mesmo. Daqui a pouquinho eu trago mais detalhes aqui no nosso podcast. Boa noite, Daniel. Daniel. Essa assembleia é pra virar a mesa, pra ver se o Vitória sobe parceria? Meu Deus. Ficou pesado agora, viu? Oi, Fernando. Não, Daniel. E eu também esqueci de falar que hoje tem uma bomba, viu? Hoje tem uma bomba que veio diretamente do Esporte Clube do Recife. Não é nada bom, viu? A bomba que eu tenho pra falar, viu? Daniel, deixa eu confirmar. Deixa eu me consertar aqui, né? Que eu falei que é o dia da bandeira, né? Hoje é o dia da república, rapaz. É uma brincadeira? É, rapaz. E eu falei que era o dia da bandeira, não. Só corrigindo aqui, né? Da república, viu? É isso mesmo. Da proclamação da república. É isso aí. Um abraço. Não! Mal! Roberto, eu achei que iria ficar na bandeira, viu? É aniversário de Emancipação Política de Alagoinhas. O Alan Christian tá muito agudo, viu? Mas a altura tá boa, só que ficou muito agudo. Se inscreva no nosso canal, pode assistir. Daniel, desculpa. Vê se você consegue aumentar um pouquinho o seu volume de voz aí, que tá mais alto do que o de Alan Christian, do que o de Breno Pereira. Tá mais baixo, né? Não consigo aumentar, não, viu? É um problema que a gente tem aí. Nossos telespectadores aí. Em breve esse problema vai ser solucionado, se o eterno permitir. Se inscreva no podcast Show de Bola. Deixe seus comentários aí. Compartilha pra geral, que curte o futebol. O jeito diferente de fazer esporte é na equipe podcast. Show de bola. Segundas e sextas-feiras, a partir das 18 horas, no oferecimento de Lutz Bolsas. Link da loja na descrição, no oferecimento de ADR e gravações do seu comercial aí. É com ADR e gravações do telefone da ADR e comunicações, Alan Christian. Se quiser fazer comercial, meu amigo. Tá com o homem aí. Calma, Breno. Calma, Breno. Calma, Breno. Com o homem do coração. Vamos lá. Você que quer gravar a sua vieta, o seu comercial, aquele comercial bacana pra rodar aí na sua cidade, comercialzinho da sua loja, ou até pra sua própria emissora de rádio, entre em contato conosco através do 759-8706-0032, 98706-0032, ADR e gravações. Aqui a qualidade faz a diferença. E o áudio agora deu uma melhorada, Daniel? Vem aí. Vamos falar de seleção brasileira, Brenão da Massa, que entra em campo hoje pelas quartas de final. Agora perdeu, vai embora, viu? Agora perdeu, vai embora. Agora é eliminatório, Brenão da Massa, Brasil e Chile, a partir das nove horas da noite. O que esperar desse jogo, Brenão? Rapaz, tomara que o Brasil faça um jogo melhor do que fez contra o Equador. Apesar de que o Militão fez aquele gol do Brasil e tal, mas não dá pra se esperar muita coisa, não. Tomara que o Brasil não passe vergonha. É só isso que eu posso dizer. Tomara que o Brasil não passe vergonha. Tomara que o Tite não venha pra coletiva dizer que o Brasil jogou muito bem, que não sei o quê, que foi o melhor jogo que a gente fez. Não. O Brasil tem que mostrar realmente que tá disposto a ganhar a Copa América. Tem que mostrar que tá disposto a ganhar a Copa América. Não adianta vir com essa história de que jogou melhor, que tá fazendo a melhor campanha. Não. Tem que jogar bem e mostrar que tem capacidade suficiente pra ser... campeão da Copa América, Daniel. Bom, Daniel, eu tô falando desde o início da Copa América que o Brasil não tá jogando com total entrega. A gente não sente a vibração da seleção brasileira. Apesar que há muito tempo eu acho que não tem vibração na seleção brasileira. Há muito tempo. Mas essa Copa América aí deixou muito mais nítido... Calma, Breno. Deixou muito mais nítido, não é? Essa questão da vibração que não tem mais na seleção brasileira. A seleção brasileira virou muito, muito espaço de jogadores Nutella. É creminho bonito, é mais aparência do que futebol, viu, Daniel? Então, eu acho que dá Chile, né? Eu acredito que dê Chile hoje e que o Brasil, infelizmente, vai cair fora da Copa América. Rapaz, rapaz. Chile hoje, Alan Cristian. Dá Chile hoje. Ô, Daniel. Sim, dá Chile hoje. Oi, Brenão. Não, só pra concordar com o Alan Cristian é o seguinte. O Brasil, ele pode até jogar bem. Pode até jogar bem lá contra o Chile e tal. Pode fazer um bom jogo, mas eu não vou garantir que vai passar do Chile, não. Viu? Não vou garantir que vai passar do Chile, não. Não vai ser fácil, não, esse jogo contra o Chile, viu? Eu vou discordar de vocês dois aí. Pra mim, o Brasil passa fácil esse jogo aí. 3x1, Roberto Machines. Bom, gente, um de cada vez. Vamos falar um de cada vez aí, Brenão. Como o Daniel te chama aí, você fala a sua vez. Vamos lá. Pra mim, o jogo hoje vai ser um jogo interessante, Daniel. Vai ser um jogo interessante porque o Brasil querendo se classificar pra próxima fase. O Chile também querendo fazer o melhor, né? Pra se classificar pra próxima fase. E pra mim vai ser um jogo bem disputado hoje, mas eu acho que o Brasil ainda é o favorito, Daniel, na minha opinião. Pra mim, o Brasil passa fácil mesmo esse jogo aí. Não sei onde é que esse cara tá vendo um bicho de sete cabeças sair do Chile e passar. Pra mim, o Brasil passa fácil, hein, Chris? Não, não é que o Chile tenha nenhum futebol de sete cabeças, Daniel. Não é que seja nenhum bicho de sete cabeças. Essa questão é que a seleção brasileira, ela não tá jogando sem vontade. Você não vê aquele brilho nos jogadores, aquela raça, aquela força de vontade que tinha em tempos atrás. Há muito tempo que já vem essa questão da seleção brasileira não ter brilho, não ter aquele brilho nos olhos pra jogar, pra ganhar uma Copa, pra ganhar um campeonato mundial. O Brasil, hoje, a galera se preocupa mais com aparência, é descolorir cabelo, é propaganda, é patrocínio, é não sei o quê. É muito nhenhenhen, é muita nutelagem o futebol da seleção brasileira hoje. Viu, seu Daniel? O fato de ser quarta de final, jogo eliminatório no Brasil, é... Brenão, você acha que os caras não vão entrar com esse sangue nos olhos, com esse brilho que a Alan Christian perde? Não, é o que eu tô falando. Se o Brasil for jogar desse jeito com o Chile, do jeito que jogou com o Equador, não vai ter condições nenhuma de passar, não, amigo. Não pense que vai ser um jogo fácil, não. O Chile vai pressionar e muito. Vai cair em cima da seleção brasileira e muito. Viu? Ô, Daniel, rapidinho... Rapidinho, desculpa aqui, Roberto, rapidinho, só cortando você rapidinho. Haja em vista que a última disputa da Copa do Mundo aqui no Brasil, não é? O Chile, ele endureceu muito o jogo pra seleção brasileira. O Brasil passou arrastado nos pênaltis e tal. Mas o Chile não tem um futebol vistoso, Daniel, mas é uma equipe competitiva. Eu acho que esses caras vão entrar com muito mais um apelo do que a própria seleção brasileira. Roberto, esses caras querem mais o quê, Roberto? O Brasil passou primeiro do grupo, o Chile se classificou na última rodada, os caras exaltando o Chile, hein, Roberto? É, Daniel, eu não entendo mais de futebol, não, viu? Eu não entendo mais o que é futebol, não. Quando acabar... Como diz aquela música de Raul Seixas, né? Quando acabar o maluco sou eu... Aham, pois é, rapaz. Os caras sabem de futebol, é brincadeira? Roberto, eu vou ter que discordar de você. A gente sabe de futebol. Eu tô falando que o Chile pode passar pela seleção brasileira. O Brasil pode até fazer um golzinho lá no primeiro tempo. Mas não vai ser fácil, não, Roberto. Me encobre em segunda. Pra mim o jogo é fácil, Alan Cris. A vontade da gente que é brasileira é que passe, Daniel. Mas eu tenho que largar, né, de analisar com o coração e analisar com a razão. Ou você discorda da opinião que eu tô colocando, que o Brasil não tem mais aquela entrega. A seleção, você acha que a seleção ainda tem aquela entrega, aquela vontade de vencer? Ô, Daniel, vai lá em cima do que Alan Christian falou aí. Ele falou que ainda não sentiu a seleção. Ou seja, ele queria sentir a seleção mais ainda, tá vendo? Começou. Começou a piada, tá vendo? O negócio aqui é sério, irmão. O negócio aqui é sério, irmão. Seu placar pro jogo, Brenão. Dá empate. Dá empate. Chile passa nos pênaltis pra você, né? Não, não. Agora eu não entendi, não. Pera aí. Você tem dois a um Chile. Roberto Martins. Três a zero o Brasil. Dois gols de Neymar e um gol de Vinícius Júnior. Tá. Você acha que Neymar vai estar nesse jogo mesmo machucado? Ele não teve no jogo machucado contra o Equador? Não, Breno. Se Neymar não jogar... Se Neymar não jogar hoje, vai ser três a zero o Brasil de todo jeito. Pronto. Pronto, pronto. Neymar não joga... Vou fazer igual um conhecido aí da Band. Neymar não joga hoje não, hein? Então tá bom. Vai ser quatro a zero. Três a um o Brasil fácil, rapaz. Vamos falar de... Vamos trocar de assunto de Copa América. Quer falar mais alguma coisa de vocês? Não, né? Sobre Copa América, não. Eu quero dizer que pra mim o favorito a levar essa Copa é a Argentina. Pra mim o favorito é a Argentina. Pra encerrar a minha participação em Copa América. Tá bom. Se a Argentina ganhar, você vai ter que cantar a música do Conto de Fadas aqui, viu? Encerra a sua, Roberto. Não, tudo ok, Daniel? Bora pra próxima pauta do programa. Lembrando, gente, sempre no oferecimento de looks, bolsas, É isso mesmo. Se você quer dar, presentear a sua namorada, Presentear a sua mãe, Presentear a sua amiga, Presentear a sua avó, a sua tia. É isso mesmo. Looks, bolsas. No final da nossa programação aí, você vai assistir. Você vai ver aí, né? O... Na verdade, a imagenzinha. Nossa. O link. A imagenzinha é o link da loja, né? Do nosso looks, bolsas. É isso mesmo. Alô, dona Thaís, rapaz. Sorridente. Roberto. Oi. Quem quiser, pra gente, A também os seus contatinhos. Fica à vontade. O looks, bolsas, vai ir pra servir a todo mundo. Pois é. Então, também, A também, nosso canal aí no YouTube, tá bom? Podcast, show de bola. É isso mesmo, A apresentadora Daniel, né? Mas eu estou aqui, Dando uma gente prometida. Então, galera, Mais uma vez aí, Eu vou falar aí, galera. Aí, olha o nosso Brenão aí. Tá pegando de Daniel. Não, 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 não. Quando um fala, Brenão, O outro espera, Pra gente não ter... Alô, Brenão, Quando um fala, O outro espera, Pra não... O comercial também, O comercial, gente, Tem que ser rodado, Sem ninguém atrapalhar, O locutor que está apresentando a programação. Fui, Daniel. Mas segue com você. O chefe dando bronca no ar, Mas tá certinho, Roberto. É isso aí, Brenão. Vamos dar uma segurada, Pra que as coisas saiam nítidas, Para que os nossos telespectadores Possam compreender aquilo que está sendo debatido. Ok? Segue, Daniel. Pronto. Você chama... Se você quiser, Brenão, O Alan Christian, O Roberto Machins, Querer polemizar sobre o comentário do outro, Você espera... Um espera o outro terminar de falar, E aí podem falar, polemizar e dar sua opinião. Por cima, por cima não, Que fica... Que fica achado. Lux Bolsas e ADR, Os patrocinadores do podcast Show de Bola, Segundas e as sextas-feiras, A partir das 18 horas, O link da Lux Bolsa vai estar na descrição, E o contato do ADR, Alan Christian. Pois é, Contato do ADR Gravações é o 75987060032, 75987060032, Ou no Instagram, Arroba Locutor Alan Christian. Valeu, Daniel. Pronto. Vamos falar do Vitória, Vamos polemizar com o... Tem polêmica aí no Vitória, Tem assembleia e tal. Vamos falar dessa parte aí do Vitória, Roberto Machins? Vamos rapidinho, Daniel. Vitória que se prepara para enfrentar o Goiás, No estádio Manoel Barradas, O Barradão. Acredite aí, viu? O treinador do Vitória já tem... O novo treinador, Ramon Menezes, Já tem três derrotas, meus amigos. Acredite, se quiser. Tem a derrota contra o Londrina, A derrota contra o Botafogo, E a derrota contra o Curitiba. Isso mesmo. Já tem já três derrotas E dizem, né? Dizem que ele não teve tempo para treinar. Mas vamos lá. O Conselho Deliberativo do Vitória Já está organizando uma assembleia extraordinária. Isso mesmo, Daniel. Ainda a ser definido, Por conta das contas ainda do presidente Paulo Carneiro, Que ainda não foi julgada. Estão tentando, de qualquer jeito, Tentar rever essa situação, Porque ainda não foi julgada. As contas do presidente Paulo Carneiro. Já o Wilson pediu tempo Para que o Conselho pudesse avaliar isso. E depois reclamou com o Conselho Que ele não tinha tempo, Porque não estava sendo entregue nas mãos dele Tudo que ele queria saber em relação ao Vitória. Então vamos ver Se realmente isso vai prosseguir futuramente Para que seja julgada as contas Do presidente Paulo Carneiro 2020 barra 2021. É isso aí. E o Vitória Que pode voltar No seu 4-4-2 Já que ele jogou com 3-5-2 Contra o Botafogo E tomou 1-0 Perdeu pelo placar de 1-0 Lá no estádio Raulino de Oliveira. O Vitória pode voltar Com o Ronaldo no gol Raul Prata na lateral direita Na zaga central O Alas e Marcelo Alves Na lateral esquerda Pedrinho No meio de campo Ele não tem O Gabriel O Gabriel Ele tem agora Ele pode ter a volta João Pedro Ali O Fernando Neto Contra o Fábio Fábio Siles No meio ali Ele tem o Bolota Oi Pode falar Pabllo 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 Siles Isso Eu falei Pronto Pabllo Siles Ali tem o Bolota No meio Ele pode colocar o Bruno O Bruno O Bruno O Bruno Oliveira Que veio da Caldense E ali na frente Ele pode continuar Com o Ronan Que pra mim O Ronan fez um bom Primeiro tempo Perdeu até um gol No segundo tempo Mas pelo menos Ele está voltando Ao futebol que ele jogou No Atlético de Alagoas Então ele pode Manter o Ronan Ali na frente Com o Dinei O Dinei Que muitos se falaram dele Pelo fato da idade dele Mas está aí Vendo trabalho A defesa Fazendo gol já Fez um gol contra o Londrina E é um atacante perigoso Esse pode ser o time do Vitória Falando também sobre o Samuel O Vanderlei Que pode estar indo Para o Portimonense De Portugal O time ex-comandado Como presidente E dono do time O Theo O Theo Que já foi Ele é agente de futebol E comanda esse time Do Portimonense Lá em Portugal E aí o Samuel Pode ser a bola da vez Para ir para o Portimonense Quem está também Machucado É ele Ele mesmo Ele está machucado Com grau 1 E não vai enfrentar O Goiás Já não enfrentou O Botafogo Neste meio de semana Também não vai enfrentar O Goiás Neste final de semana É o Samuel O Vanderlei Que todos Apostam no menino No garoto Que saiu do ano passado No Vitória E tem futuro Então é esse O noticiário do Vitória Lembrando sempre Que no oferecimento De Luques Bolsa É isso mesmo Mais uma vez Se você quer comprar Um presente para a sua esposa Um presente para a sua amiga Para a sua mãe Luques Bolsa Daniel O Alan Christian Sempre Vai e volta Você vê esses noticiários De Vamos fazer uma assembleia Para votar as contas Que não foram julgadas Salário atrasado Vamos ver o que o presidente Está fazendo com o dinheiro Mas Alan Christian Só depois Que o barco afunda No momento Que está tudo ok Está todo mundo mamando Até a oposição Alan Christian Depois vamos fazer a assembleia Para reclamar Pois é Senhor Daniel A gente ouve rumores Por aí De torcidas A própria torcida do Vitória Conselhos Querendo a cabeça De Alex Portela Querendo a cabeça De Paulo Carneiro Agora O engraçado É que Paulo Carneiro Da sua última passagem Não nessa agora Mas na sua última passagem Pelo Vitória Foi praticamente escorraçado Do Vitória E deixaram o cara voltar Ora Se o cara não prestava Por que que deixou o cara voltar Daniel A presidência mais uma vez Por quê Porque que vem de público Esses conselheiros Que hoje estão aí reclamando Querem ir na assembleia Querem não sei o que Na hora que o cara se elegeu Aplaudiram de pé A chegada de Paulo Carneiro E agora está querendo o quê Inclusive torcedores Que tanto reclamam hoje Quando O Paulo Carneiro se elegeu Soltaram fogos Brennan Damás Enquanto o Brennan Abre o microfone Vem Roberto Martins Pois é Daniel É o que eu falo Sempre com você O presidente Que pra mim Não era pra ter voltado O cara que botou Vitória na justiça Alegando 10 milhões De reais Que vestiu a camisa Do rival Do maior rival O Bahia Não poderia retornar O clube Pra mim Foi Fez errado aí Os torcedores Do sócio Em ter realmente Plotamado Ele como presidente E agora mais uma vez Ele reabriu Da forma que o Vitória Já tinha resolvido Na justiça Ele reabriu O requerimento De querer Mais uma vez O dinheiro Que lhe é favorável Da justiça Que ele foi na justiça Colocar o Vitória Mais uma vez Pra requerer Os 10 milhões De reais Eu sinto Eu sinto muito Rapidinho Eu sinto muito Vocês torcedores Do Vitória Vocês que colocaram Ele lá Merece isso aí Merece E o Vitória Tem que tomar vergonha Nessa cara E do jeito que vai Vai ficar mais um ano Amargando a Série B Pode ter certeza E olha lá Se não amargar A Série C Vitória hoje É Z4 Brenão Tô por aqui Tô por aqui Daniel Pronto Qual a sua opinião Aí Brenão É rapaz É uma situação Muito ruim Pra os torcedores Pra aqueles Que apoiam Infelizmente É uma pena Porque Aqueles que apoiam Preferem sofrer Dessa forma Isso também Já aconteceu aqui Em Pernambuco Não foi só aí Eu me lembro bem Que na gestão Aqui de Arnaldo Barros Eu vou exemplificar Na gestão De Arnaldo Barros Aqui no esporte Houve muita Muita gente Que concordava Com a gestão dele Que tava tudo tranquilo Mas na verdade Quando a imprensa Falava a verdade Que estava acontecendo Nos bastidores Muita gente Não acreditava Na imprensa Diziam que a imprensa Tava manipulada Tava sendo manipulada E tal Mas a realidade É essa Que a gente tá ouvindo aí Reportada agora Pelo Roberto Martins É ruim isso Né Um clube que tem Tantas histórias Tem uma tradição enorme Uma torcida gigantesca Na Bahia inteira E no Brasil inteiro Que sai no mundo E infelizmente Passa por esse Momento ruim É triste Pra torcida de Vitória Pra aquelas Que não apoiam E por um lado Aqueles que apoiam Infelizmente São obrigados A passar por essa situação Infelizmente Pois é Brennan E na próxima eleição Aí vai outro Igual ou pior Ao Paulo Carneiro E vão soltar fogos E depois vão reclamar De novo Vamos falar de Brasileirão Série A Alan Christian Aliás Vamos falar de Mercadão da Bola Primeiro né O Matheus Fernandes Ex-Palmeiras Foi lá pro Barcelona Teve até polêmica Com o treinador lá Cuiva né Cuiva Algo do tipo Lá do Barcelona O Ronald E que diz que ele não era jogador Pra Barcelona E tal Rescindiu o contrato Com o Barça E o Palmeiras é favorito Pra recontratá-lo Alan Christian Pois é Daniel Eu fui Notificado essa manhã Com uma nota De que Entre o Palmeiras E o jogador Matheus Fernandes Tá tudo certo Ele gostou da proposta A proposta do Palmeiras É de cinco temporadas Contrato de cinco anos Com o jogador E foi a que mais agradou Caiu Alan Christian Roberto Martins Voltei aqui A que mais agradou O jogador Daniel A que mais agradou O jogador A proposta do Palmeiras Aqui no Brasil Tem cinco clubes Interessados Entre eles O Palmeiras E a que mais agradou O jogador Fé do Palmeiras E entre o jogador E o Palmeiras Tá tudo certo Só depende das questões Burocráticas agora Pra que ele seja anunciado Até que prove o contrário Até que bate o martelo Até que assine o contrato Ele Tá dando garantias De que vai assinar com o Palmeiras Mas como não tem nada assinado Tudo pode mudar O Matheus Fernandes Que quando o Palmeiras contratou Era naquela De contratar Só pra não reforçar Os outros não se reforçarem Pegou O Matheus O Matheus Fernandes Pegou o Emerson Santos E outros e outros O Matheus Fernandes Foi pro Barcelona E agora tá de volta O Matheus Fernandes Que é cria Do Botafogo Roberto Martins Bruno Mendes O Corinthians Emprestou ao Internacional Não vai fazer estrear deles Amanhã Sábado Por conta De contrato Coisa de contrato Que pertence ainda Ao Corinthians O jogo de amanhã Do Inter É contra o Corinthians Mas acredito que Chegue no Inter Para ser titular Roberto Martins Boa garoto O Bruno Mendes Pra mim É um bom jogador Pra mim O Corinthians Não deveria ter Liberado o jogador Eu acho que o jogador Vive de fase Então Se o Bruno Mendes Não tá rendendo No Corinthians Também foi bom Para o jogador Pelo menos Ele vai buscar Um novo Zares E espero que ele faça Um bom campeonato Pelo Inter O Inter Que está Meu Deus do céu Em uma fase Terrível Meu Jesus Quem é o Inter Internacional Então boa sorte Pro jogador E tomara que ele faça Um bom campeonato Brasileiro Pelo Internacional Tem mais algum Marcadão aí Ou é que Não Eu quero agora Levantar um debate Com toda a equipe Viu Daniel O Flamengo Entrou na Na STJD Pedindo lá Uma liminar Que garante A não Convocação De Pedro Para as Olimpiadas E a CBF Soltou aí Uma nota irônica Alegando que Não havia necessidade Do Flamengo Fazer isso Porque Como não é Uma data FIFA O jogador Não é obrigado Os clubes Não são obrigados A convocar O jogador E nem Quer dizer Convocar não Perdão A liberar o jogador É isso Inclusive O Pedro O Pedro O Flamengo Pediu O Flamengo O Flamengo Estou 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 por aqui Estou por aqui O Flamengo E o Olimpi Não eram Não eram Para estar Nessa guerra Era para estar Em sintonia Infelizmente Isso acontece O que o Flamengo Essas polêmicas O Flamengo Fizemos bem Fortaleza O empate O empate do Santos Oi Juventude 2 2 né Perdão Porque pulou aqui Então vamos lá Corrigindo Juventude 2 Grêmio 0 Tivemos o empate Do Santos Na Vila Santos que Venceu o Galo Na última rodada Empatou com um fraquíssimo Esporte na Vila Santos 0 Esporte 0 E tivemos Na quarta-feira Bahia 3 América Mineiro 4 Na quinta-feira Tivemos a vitória Do Flamengo Flamengo 2 Cuiabá 1 Cuiabá 0 Flamengo 2 Cuiabá 0 Tivemos o empate Do todo poderoso Red Bull Red Bull Bragantino 0 Ceará também 0 E tivemos A vitória do Galo O Galão da Massa Atlético Mineiro 4 Atlético Goianiense 1 No final dessa rodada Daniel Seguintes classificações Do G4 Em primeiro Red Bull Bragantino Com 18 Segundo Atlético Paranaense Com 16 Em terceiro O Palmeiras Com 16 Em quarto Fortaleza Com 15 Pois é Seu Daniel Temos o G4 Lá o São Paulo Permanece lá São Paulo Chapecoense São Paulo Chapecoense Cuiabá E o Grêmio Pronto O Roberto Machins O que acontece Afinal Com São Paulo Roberto Que não ganha Do Corinthians na Arena O Corinthians pode estar Com time de sub 20 Sub 15 Pode colocar lá Que o São Paulo Não vai ganhar 5 pontos Só Roberto Machins Em 8 jogos Do Campeonato Brasileiro O Grêmio Da mesma forma 6 jogos 2 pontos Roberto Machins Mas primeiro Vamos falar De Corinthians São Paulo O que acontece Com esse São Paulo Aí Roberto Bom Daniel Pra mim É um treinador Coloca que time Errado Coloca jogador Que é volante Na zaga Coloca jogador Que não tem nada a ver Então pra mim Eu acho Não sei se o treinador Do São Paulo Conhece realmente O elenco Do São Paulo Que ele fala Mas esse Mas esse mesmo treinador Aí Brenão Não demonstrou O melhor futebol Do No início da temporada O melhor futebol Do Brasil Inclusive sendo campeão Paulista Tirando O São Paulo Da fila Brenão Daniel É o seguinte Daniel É o seguinte Só foi no início Da temporada Isso aí Depois da temporada Em diante Pronto Aí Caiu Pra mim também É o Crespo O Crespo Ficou liso Agora É O Crespo Ficou liso O que acontece Com o São Paulo Afinal Alain Christian Boa Brenão Rapaz Realmente Os caras Tão liso Por lá Porque Fala-se Por aí Notícias De bastidores Que o São Paulo Não pagou O bicho Dos caras Ainda Do campeonato Paulista Dinheiro Então os caras Tão liso Mesmo Realmente Os caras Tão liso Dizem que Tem até Uma musiquinha Lá Crespo Tá liso É o que tem Lá Que bom Mas é verdade O jogo Foi ridículo Ele escalou Mais uma vez O Daniel Alves No meio Pra mim Daniel Alves Não é meia Daniel Alves Vai bem Na lateral Embora Hoje Não esteja Mais jogando Por questões De idade Também É óbvio Que ele não vai jogar Mais aquele futebol Que ele tinha Mas o Negócio De Daniel Alves É lateral Não é meia Então ele escalou O São Paulo Errado Mais uma vez E o jogo Foi ridículo Agora Pra mim Quem sai no lucro Quem sai no lucro Não é um bom resultado Mas quem sai no lucro Com isso tudo É o Silvinho Que tá lá Não perdeu Então Aquela pressão De Que cairia sobre ele Se caso tivesse perdido O Clássico Pra São Paulo Ele se livrou Então o Corinthians Saiu no lucro Levou um ponto Embora a posição Do Corinthians Hoje é muito mais Confortável Do que a de São Paulo Você é Daniel Alô Cristo Eu tava me lembrando aqui De um vídeo Que mandaram Rapaz Dizendo que Crespo era Liso E que era o terror De São Paulo É brincadeira? Por interferências aí Roberto Eu acho que você foi Acho que você fechou o microfone Aí Mas você já concluiu Ou quer concluir agora? Não Já concluí É isso Já concluí Não tem rodada Não Tá bom Então vamos falar Da próxima rodada Aí Alain Cristo Vamos falar Da próxima rodada Seu Daniel No oferecimento De Lux Bolsas Você que quer dar Um presente bacana A sua namorada A sua noiva A sua esposa A sua mãe Lux Bolsas Link Na descrição Do vídeo Entre em contato Com a galera Da Lux Bolsas E com certeza Você terá um desconto Especial De Se disser Que ouviu aqui No podcast Show de Bola Vamos lá Às 19 horas No sábado Às 19 horas Teremos América Mineiro E Santos Na Arena Independência Também às 19 horas Teremos Atlético Paranaense E Fortaleza No sábado Às 21 horas Em ponto Jogão Esse aqui Jogo desesperado Corinthians Internacional Na Arena Neoquímica No sábado No sábado Não Esse foi o último jogo de sábado Deixa eu ver aqui Vamos lá Isso No domingo Às 11 da manhã Teremos Chapecoense E Bahia Na Arena Condá Jogão Esse aqui também Teremos Às 16 horas Na Arena Corinthians Flamengo e Fluminense Fla-flu Na Arena Corinthians Pasmo e senhores É verdade Teremos também Às 16 horas Esporte e Palmeiras Às 16 horas Na Ilha do Retiro Domingo Também às 18 horas E 15 São Paulo E Red Bull Bragantino Às 18 e 15 Teremos Ceará E Juventude No Castelão Também Às 18 e 15 Cuiabá E Atlético Mineiro Na Arena Pantanal Também às 20 e 30 Teremos Grêmio E Atlético Goianiense É isso aí Seu Daniel A rodada 9 Do Brasileirão Pronto Robert Como foi seu destaque Com o mês do Tricolor E o único verde Que eu respeito A Chapecoense Robert É rapaz Pra mim Os destaques Do mês de semana Aí Daniel Foi a derrota Do Bahia Negativamente Em caso Tomar 4 Do América Que até ali Estava na zona De rebaixamento Se eu não me engano Ainda E pra mim Foi uma surpresa Negativa Do Tricolor Uma surpresa Que Meu Deus do céu E a surpresa Positiva Mais uma vez O Atlético Paranaense Indo lá fora Ganhado Tomando um a zero Do Fluminense E virou o jogo E ganhou Então pra mim A surpresa Negativa Foi o Bahia Em casa Então Todo poderoso Bahia Embalado Após Empate Contra o Corinthians Vitória Contra o Santos E entre outros jogos Que o Bahia Tem vindo Tem feito Nesse Campeonato Brasileiro Então pra mim A decepção Da semana Foi o Bahia E pra mim O positivo Foi o Atlético Paranaense E após ter perdido Pro Tricolor Ganhou Fora de casa Para o Fluminense Pelo placar De dois tempos a um Esse é Meu fato positivo Negativo Nos detalhes Daniel Bahia Que chave Roberto Pronto Bahia e chave Bahia já enfrentou Dois verdes Perdeu para os dois Perdeu para o Palmeiras E para o América E mais dois verdes Pela frente Daqui pra frente Então Pra mim O Bahia tem que Jogar bola Não achar também Que achar Pecoense É qualquer coisa Que é galinha morta Assim como Pensou do América Mineiro Que não é Daniel O Campeonato Brasileiro Não está fácil Você sabe aí Não está fácil Vem os clubes Que a gente não dá nada Mas daqui a pouco Os clubes aí Se contratar bem Começa a crescer Então pra mim O Bahia tem que se organizar Direitinho Ver o que ele quer Realmente no Campeonato Ainda pode se dizer Que ainda não pare Está todo mundo Embolado ali Mas Não pode ficar perdendo pontos Dentro de casa Assim como Claro que nós estamos Falando do Vitória Mas assim como o Vitória O Vitória perdendo jogos Dentro de casa Que não é pra perder Então o time que quer Subir O time que quer Chegar lá na frente No topo O topo tem que Jogar bola Tem que jogar bola Tem que fazer um bom futebol Você pode não fazer Um bom futebol Mas fazer um resultado É que importa Daniel Pega aí já A série B aí E Brenão Fala aí Das suas polêmicas Aí Brenão Em Pernambuco O que você queria comentar aí Brenão Rapaz Os bastidores aqui Depois do empate Contra o Santos Não estão nada bons Aqui no esporte Não viu Daniel Sabe por quê? Porque agora Estamos falando de eleição No lado político A coisa deu muito errada aqui Depois que Milton Bivá Saiu Da presidência Do esporte clube do Recife Agora estão sugerindo Que Nelo Campos Assuma no lugar Do Leonardo Lacerda Que está aí No prazo de 90 dias Até ser convocadas As eleições diretas Mas por enquanto Só especulação O Leonardo Lacerda Segue no cargo Agora a briga mesmo É pra ver Quem vai entrar No lugar Do Leonardo Lacerda Nas próximas eleições diretas Do esporte E dizem que estão Descumprindo o estatuto Não estão seguindo a lei Da forma que era pra seguir Enfim A confusão é grande por aqui Já estão pedindo A cabeça do Humberto Louser Né? Também Enfim Muita confusão Do lado do esporte Viu Daniel? Pronto Aquilo que a gente já está Acostumado Né? Sempre 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 Tem essas coisas Os resultados estão aí Né? Dentro de campo Né? Vamos falar de série Já que estamos falando Do esporte Vamos falar de série B Fala Roberto Vamos lá Daniel Vamos lá Vamos lá garoto Vamos lá Agora chegou a vez Da série B Você que está esperando Pela série B Tivemos Nessa Nessa terça-feira Opa Segunda-feira O Vila Nova Né? Metendo Dois Isso mesmo Dois a um Operário Tivemos também No Batistão Confiança Um Opa Confiança Zero Coritiba Um É isso mesmo Tivemos também No Baianão O Remo Tomando dois a zero Do Sampaio Correia Tivemos também Daniel O Rei Pelé CRB Um Náutico Também um Tivemos também No Moisés Lucarelli Ponte Preta Dois Opa CSA Um Isso mesmo Ponte Preta Dois CSA Um Tivemos também Daniel No Brusque O Brusque Tomando um a zero No Brasil De Pelotas É isso mesmo Não Confiriam aqui O Brusque Meteu um a zero No Brasil De Pelotas Isso mesmo Daniel Também tivemos Serrinha Goiás Zero Vasco Um Isso Não Ao contrário O Vasco Tomou Foi um a zero Daniel Tivemos também No Sábio Café Londrina E Havaí Dois a um Pro Londrina Não Dois a um Pro Havaí Daniel É isso mesmo O Havaí Ganhou esse jogo Tivemos também Daniel Mineirão Cruzeiro Três Guarani Também Três Daniel Jogão de bola Tivemos também Daniel Mineirão Já falei aqui Raulinho Oliveira Botafogo Um Vitória Zero Este foi o jogo Daniel Neste Semana Mas tem mais jogo Ainda aqui Daniel Tem mais jogo Porque o futebol Aqui no nosso canal Não para Rodada nove Daniel Rodada nove Você tem que acompanhar Rodada nove Vamos ter hoje Na ressacada Vinte Não Esse jogo é no sábado Vou confirmar aqui Daniel Vamos confirmar aqui A rodada nove Né E trago daqui Para você Rapidinho Beleza Tá bom Tá bom Como Roberto Martins Já tinha comentado O jogo do Da série B Comentou do Vamos lá Daniel Vamos lá Daniel Vamos falar da próxima rodada Da série B Pronto Desculpa Vamos lá Daniel Hoje vamos ter nos aflitos Né Láutico E Operária Dezenove horas Isso mesmo Coto Pereira Curitiba E Remo Também No mesmo horário Às dezenove horas Curitiba E Remo Vamos ter também neste sábado Sábado Dezesseis e trinta Vasco e Confiança Em São Januário Vamos ter também Daniel No Rei Pelé Dezoito e trinta CRB É isso mesmo CSA e CRB Esse jogo Vai pegar fogo CSA e CRB No estádio do Rei Pelé Às dezoito horas e trinta minutos Castelão Maranhão Sábado Também vamos ter Castelão Maranhão Sampaio Correia E Londrina Esse jogo Está confirmado Às dezenove horas Vamos ter também neste sábado Vento Freitas Cruzeiro E Brasil de Pelotas Brasil de Pelotas E Cruzeiro Esse jogo é lá em Vento Freitas Em Pelotas Vamos ter também Daniel Neste sábado Havaí e Botafogo No estádio Ressacada Às vinte e uma Horas Em ponto Vamos ter também no estádio Manoel Barradas Botafogo E Goiás Vinte e uma Horas e trinta minutos Vamos ter também No estádio Manoel Barradas No estádio Manoel Barradas No estádio Manoel Barradas Quem joga No Barralixo Quem joga lá No Barralixo Não Vamos ter no estádio Manoel Barradas Vinte e trinta minutos Vinte e uma Horas e trinta minutos Vitória E Goiás Vamos ter também Neste sábado Vila Nove Ponte Preta Certo Vila Nove Ponte Preta Vamos ter também Daniel No Brinco de Horas Esse jogo Vai ser no domingo Às onze horas No Brinco de Horas No Brinco de Ouro Varaí e Brusque É rapaz Esse jogo também Vai pegar fogo No domingo É o único jogo Que vai ter no domingo Vamos lá Daniel Vamos para a tabela A tabela de classificação É rapaz O primeiro lugar Está com o Timbu Quem é o Timbu Daniel Quero ver se você acerta É o Náutico Capibaribe Rapaz Com dezoito pontos ganhos É isso mesmo Três empates Ainda não perdeu E cinco vitórias Vamos lá Em segundo lugar Coritiba Com dezesseis pontos ganhos Daniel É o segundo colocado É o segundo colocado Vamos lá O Goiás Está na terceira colocação Daniel Com quinze Quinze pontos ganhos É o Goiás O Goiás que você não dava nada Que vai ser o próximo aniversário Do Vitória Vamos lá Que está sabendo também Em quarto É Sampaio Correia Com quinze pontos ganhos Daniel E tem dois no quarto Tem dois no quarto Não Em terceiro tem o Goiás Eu falei Em terceiro tem o Goiás Com quinze pontos Não A expressão A expressão que você usou Quem sabe Sabe que ele está também em quarto A impressão é que tem dois no quarto Não 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 Então se O que ele terminasse hoje Estaria na Série A Vamos lá O Goiás O Cruzeiro Desculpa O Náutico O Náutico O Goiás Coritiba E o Sampaio Correia Daniel É rapaz Estariam fora O Vasco Vitória Botafogo Não é isso E o Cruzeiro Quem estaria hoje Se o campeonato acabasse hoje Quem estaria na Série C Na Série C C de casa C de casa Daniel É rapaz Estaria na Série C C de casa C de casa C de casa Você está ouvindo errado aí Viu garoto C de casa O Remo Com sete pontos É o primeiro ali Está na zona Vitória com seis Em décimo oitavo Em décimo nono Brasil de Pelotas Com seis E na última colocação A Ponte Preta Com seis pontos Ou seja No Z4 Daniel Quem estaria lá Era o Remo Vitória No Brasil de Pelotas E o 20 É a Ponte Preta Isso mesmo Esse que seria O Rebaixados Para a Série C 2023 2023 Meu amigo Daniel Onde Jesus Daqui a pouco Eu volto com a Série D E com a nossa Jacuipense Na Série C Daniel Pronto Vamos acelerar Já pega aí Já vamos acelerar Que esticou demais Brenão Comenta aí do Náutico Brenão Náutico que joga hoje Pois é meu caro Daniel Jesus Hoje o Náutico Enfrenta a equipe Do Operário Às 19 horas Como o Roberto Já falou E o técnico Ele dos Anjos Está confiante Na vitória Ao Virubra hoje Ele disse Na coletiva Esta semana A imprensa aqui Que o Náutico Tem condições De vencer o Operário E disse mais Que vai com força máxima Ele disse também Que quer um time organizado Que toque bem na bola E que ele vai continuar Cobrando dos seus atletas Porque ele disse Que ainda falta melhorar Muita coisa nesse time Para esse time Chegar ao nível máximo De Série A Viu Daniel Jesus Tudo que eu quero aí Roberto Martins Fala o número Do ADR Gravações Aí Alan Cristo Pois é Você que está precisando Gravar uma vieta Ou um comercial Para sua rádio Ou para sua loja Fique à vontade Entre em contato Com a equipe ADR Gravações 75987060032 7587060932 Ou através do Instagram Arroba Locultura Lan Cristian ADR Gravações Aqui a qualidade Faz a diferença Se você quiser Daniel Se você quiser Eu falo do central Rapidinho Enquanto o Roberto Se organiza Já estou aqui Já estamos aqui Ah então vai Vai É rapaz Na Arena Da Amazonas Neste sábado Às 16h30 Manaus E Jacu e Pense Você acha que esse jogo Vai dar o que Daniel Me responda aí Me responda aí Que eu já vi Com a Série B Vai dar Jacupa A Jacu e Pense Ganha o jogo A Jacu e Pense Que ganhou a primeira Contra o Ferroviário Vem com o lado Deve ganhar Deve ganhar Contra o Pode falar Nossa Então você acha Que a Jacu e Pense Vai apontar É isso? Vai Hum Tudo bem Vamos lá Então Fala dos jogos Né O central Vai jogar Neste Neste Sábado Deixa eu ver Domingo 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 Vai ter Na Paraíba Central Esse jogo No domingo Às 16h Vamos lá Para os clubes baianos Né Vai ter Atlético É Atlético de Alagoinhas E Bahia de Feira Sábado Esse jogo Vai pegar fogo No Carneirão Viu 16h É Jogo No estádio Vamos pra lá Daniel Vamos pra lá Viu Daniel Vamos pra lá Vamos pra lá E vai E vai ver Hum Tá bom Vamos ter também Na Arminha Pernambuco Retro E Juazeirense Domingo Jogo de volta Já que o Retro Primeiro jogo Retro E Juazeirense Primeiro jogo Retro E Juazeirense Rapaz Vai pegar fogo Esse jogo É isso aí Daniel Eu falo Dos clubes Pernambucanos Desculpa Eu falo Dos clubes Baiano No oferecimento De looks Bolsas É isso mesmo E também ADR Gravações Se você quer Convidar a nossa equipe Pra fazer a programação No seu rádio Aí você liga Pro nosso amigo Alan Christian Não Não rapaz Não é fazer a programação Não Se você quer fazer a programação Se você quer Chamar Confundiu Foi tudo aí Rapaz Meu Deus Segue Daniel Segue Segue Daniel Pelo amor de Deus Tem tudo pra ser um bom jogo Não é Daniel Apesar que as duas equipes Não tem vinho Não vem de bons resultados Não vem aí Não é Com aquele futebol vistoso Que foi na campanha Do campeonato baiano Não é mais Tem tudo pra ser um grande jogo Atlético de Alagoinhas Clássico aqui Local Regional Vamos lá Avante Alagoinhas Pra frente Meu Atlético Vamos ver esse presente bacana Pra Alagoinhas Que completa hoje Mais uma vez 168 anos Seu Daniel Brenão Fala do retrô É rapidinho Retrô Santa Cruz E Salgueiro E Central Brenão Salgueiro Pra estar com a equipe Do Volta Redonda Joga neste sábado Também E precisa ganhar Porque está devendo Ao seu torcedor Uma vitória Apesar de que tem torcedor Dizendo que não acredita mais No Santa Cruz Já jogou a toalha O retrô Como o Roberto Bem disse Joga neste domingo E vai em busca Acompanhando Acompanhando Esse jogo Tomou um a zero Com um gol Da lei do ex O Fábio Lima Cobrou uma falta Deu números finais A partida O Campinense Ganhou esse jogo No estádio Luiz de Lacerda Ao Lacerdão Terceiro que vai aí Daniel Pra mim O Central Esporte Clube Não se classifica Pra próxima fase Da Série D Então pra mim Classifica Pra mim Classifica Não, não Perdeu o jogo Dentro de casa Daniel Ainda mais Se o Central Ganhar domingo Do Souza Já melhora A situação dele Melhora Mas nunca se sabe O futebol Que o Ciro Trata no Lugano É muito imprevisível Segue com você Daniel Tem mais algum destaque Pra gente ir embora Brenão Se não tiver Já pode se despedir Vão? Não Meus destaques Só eram esses Aquele abraço Daniel Um abraço Alan Christian Um abraço Roberto Martins O homem que agora Tá fazendo o programa Na madrugada Lá ele Um abraço A todo mundo Que tá ouvindo a gente Aí pelo canal Do YouTube Valeu a quem comentou Nos últimos vídeos Aí E continuem comentando Se inscrevam no nosso canal E nos ajudem aí A fortalecer mais Valeu Aquele abraço Até segunda-feira Bom fim de semana E juiz Mais alguma coisa Alan Christian Não Segue o baile Vou ficando por aqui Seu Daniel Agradecendo a Deus Por mais uma semana De trabalho Finalizando essa semana Nessa sexta-feira Bacana E tá fazendo frio Atenção você Que vai sair à noite Aquele casaco Aquela neguinha bacana Do lado Hoje é sexta-feira Vai se enrolar Nas cobertas Não Hoje é sexta-feira Dia dos 3M Dia de comidinha Fora de casa E não se esqueça Se for aprontar Use camisinha E se for fletado Esqueça dele Roberto do Frete Você que vai fazer um frete Vai fazer aí A mudança bacana Chama ele Roberto do Frete 719-9106-7767 Eu falo mesmo Sou baú Gente brincadeira Espera aí Você tá esquecendo uma coisa Não Não tô esquecendo não Calma Aquele abraço Pra vocês Calma Tudo no seu tempo Vamos embora Aquele abraço Pra vocês Fiquem todos com Deus Um ótimo final de semana Se for dirigir Não beba Se for beber Não dirija E se for ficar em casa Assista O melhor Conteúdo Aqui no canal Show de bola Camisa nova Que tem oferecimento De looks Bolsas Bolsas exclusivas Bolsas moda Inverno Primavera Inverno Primavera A gente acabou de criar aqui Moda inverno Primavera Com a looks Bolsas Bolsas bonitas e bacanas Se você quiser que ouviu Aqui na nossa programação Tem um desconto bacana Que a nossa gerente de marketing Dona Thaís Francisca Vai dar pra vocês Aquele abraço Dona Thaís Francisca Nossa gerente de marketing Da looks Bolsas Viu Tamo juntos Daniel Fui Vamos nessa Roberto Valeu Daniel Jesus Até agora Nossos amigos Que acompanham Nossa programação Muito obrigado Pela fidelidade Pela audiência Pela preferência Voltamos Na próxima Segunda-feira Lembre-se Sempre Por onde o esporte anda A nossa equipe Lógico Em primeiro lugar Alô Você Retrovisou Pode seguir Porque a gente é Primeiro lugar Por onde o esporte anda A nossa equipe Comanda Fui Boa noite a todos Fiquem todos Segunda-feira Se bom Deus permitir Estamos aqui A partir das 18 18 horas da noite Com tudo Que aconteceu No mundo esportivo E a gente tem seleção brasileira Já já A partir das 21 horas Fui